Fala, combatente! Seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal, já deixa o seu like. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma das perguntas que eu recebo, cara, o tempo todo. Todo o tempo eu recebo a seguinte pergunta. Tenente, e se você quiser voltar para o Exército, você pode, você pode voltar para a ativa. Se você não sabe, no ano de 2019, eu solicitei a minha demissão voluntária do Exército Brasileiro. Então eu pedi demissão do Exército, tá? Eu ingressei, se você não conhece minha história, eu ingressei na Escola Preparatória de Cadentos do Exército no ano de 2010. Me formei na Academia Militar das Agulhas Negras em 2014. De lá fui transferido para o 50º Batalhão de Fatalhia de Selva, localizado em Imperatriz, no Maranhão. Servi lá em 2015 e 2016. E de lá fui transferido para o Comando de Fluteira Roraima, 7º Batalhão de Fatalhia de Selva, aqui em Boa Vista, local que resido hoje. E eu servi aqui nos anos de, eu servi em Imperatriz em 2015 e 2016, e aqui em 2017, 2018 e o comecinho de 2019. E aí eu solicitei a minha demissão voluntária em 2019. Por que, Tiago? Tem um vídeo aqui onde eu explico, né? Eu fiz na época esse vídeo. Por que eu solicitei a minha demissão? Resumindo para vocês, eu decidi empreender. Empreender em coisas que eu encontrei um sentido maior para a minha vida. E dentre essas coisas está a educação. Esse trabalho aqui que eu faço com vocês. Milhares de jovens hoje no Brasil descobriram a carreira militar e estão se preparando para a carreira militar, seja com Elite 1000, seja com qualquer outro curso, seja estudando sozinho, por conta do trabalho que eu faço. Isso me motiva. Isso é algo que me levanta da cama todo dia. Então não é que eu não estava feliz com a minha carreira. Eu estava feliz com a minha carreira, só que eu vislumbrei, eu observei um caminho que me dava muito mais oportunidades em diversas áreas. Então hoje eu sou um empreendedor. Eu, além do Elite 1000, possuo outras empresas também. No ramo educacional, no ramo alimentício. Agora, no momento que eu gravo esse vídeo, estou ingressando no agronegócio também. Então eu gosto, eu costumo falar que eu sou, em algum momento da minha vida, fui contaminado com o vírus do empreendedorismo. E o Exército Brasileiro foi muito importante na minha vida. Extremamente importante na minha vida. Nada do que eu faço hoje seria possível se eu não tivesse ingressado na SPCX lá em 2010, feito o concurso em 2009. Então por isso que eu falo para você que o Exército transformou a minha vida. Mas isso não quer dizer que eu tinha que passar toda a minha vida no Exército. Não, eu decidi passar um período que foi muito produtivo na minha vida no Exército Brasileiro e depois seguir outros caminhos. Você pode fazer a mesma coisa? Pode. Você pode passar toda a sua vida no Exército, seguir carreira no Exército? Pode também. E quem que vai determinar isso? Como que você vai saber? Quem vai determinar isso é você. Você vai saber no momento certo qual a decisão que você vai tomar para o seu futuro. Então hoje eu sou muito feliz no que eu faço. Não existe uma forma que eu poderia voltar para o Exército Brasileiro com a formação e com as funções que eu tinha. Então se eu quiser, hoje atualmente eu tenho 30 anos de idade. Eu sou formado em administração pela Academia Militar das Águas Negras e em ciências militares. Se eu quisesse, por exemplo, prestar um concurso para ingressar como QCO no Exército, na área de administração, eu poderia? Poderia, tá? Eu poderia. Eu posso fazer qualquer outro tipo de concurso. Da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, Auditor da Receita Federal, da Polícia Civil. Cara, de qualquer coisa eu posso fazer. Mas eu não tenho esse interesse. Eu não tenho esse interesse. Eu sou muito feliz sendo um empreendedor. Eu sou muito feliz gerando empregos. Eu sou muito feliz pagando impostos. Infelizmente, muitos desses impostos não são utilizados da maneira correta. Eu fico puto às vezes com a carga tributária que a gente tem como empreendedor. Mas eu sou feliz de saber que eu estou contribuindo de alguma forma para o meu país. Então eu sou feliz de poder explorar outras possibilidades que se eu tivesse na minha carreira eu não poderia. Agora, hoje, como empreendedor, tem coisas que eu, se quisesse fazer, não poderia, tá? Tem coisas que eu só poderia se fosse no Exército Brasileiro. Então tudo na nossa vida, todas as escolhas, você tem renúncias, tá? E eu abri mão da minha carreira militar para ingressar em um outro caminho que até o presente momento está me fazendo muito feliz. Muito obrigado. Então, respondendo de vez aí essa pergunta, se eu poderia e se eu quero e se eu me arrependo de sair do Exército, não, eu não me arrependo. O Exército foi muito, 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 muito importante na minha vida, na minha formação. Eu costumo dizer que depois da formação que eu tive em casa, o Exército que me deu a minha formação como homem, como cidadão. Então foi muito importante na minha vida. Entretanto, a minha etapa no Exército Brasileiro, eu considero que foi concluída, tá? Entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente, tá? Usufruí das oportunidades que eu tive, tive a possibilidade de fazer muitas coisas boas no Exército, de fazer muitas amizades, de ter muitas experiências. Porém, eu decidi empreender na minha vida, beleza? É isso. Espero que você tenha gostado e respondido de vez essa pergunta para vocês. Agora, né, toda vez que alguém me perguntar isso, eu vou poder mandar esse link para o guerreiro ver definitivamente qual que é a minha resposta. Tranquilo? Fé na missão, espero que você tenha curtido. Deixe o seu like, esmaga aí o botão de inscreva-se aí no canal, tá certo? E se você não me segue no Instagram, vai lá, Thiago Henrique, Underline Elite 1000. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.